O Estalho da Luz recebeu o primeiro clássico à porta fechada e Jorge Jesus fez três alterações no 11 em relação à visita à Tondela. Regressaram de castigo Diogo Gonçalves, Otamendi e Weigler. Os primeiros minutos foram de algum estudo mútuo, sem grandes oportunidades junto às balizas. O primeiro remato foi do Porto aos 4 minutos, mas Luís Dias atirou o fraco ao ar. Os treinos físicos foram uma constante e também houve entradas duras, como neste caso, onde Sérgio Oliveira vive o amarelo. Aos 20 minutos, Marega ganha um espaço de direita, cruzou a meia altura, mas Taremi não conseguiu o desvio para a baliza. A resposta foi imediata e logo com gol. 23 minutos, trabalho técnico de Everton sobre dois adversários, depois pediu ajuda à Rafa, que devolveu o Taremi para o seu protesto, e o segundo passo, o Taremi não conseguiu o desvio para a baliza. O Taremi também arrematou de fora da área, mas neste caso, por cima, jogada de envolvimento, corte da defensiva banifiquista, e Rafa tem o liga na ressaca, sem perigo para Everton Leite. A fechar a primeira parte, saiu o Rafa da banifiga para o contra-ataque. Rafa foi mais rápido que o Manafá, mas foi primeiro, mas com a intervenção do VAR, percebeu-se que Rafa estava adiantado a 19 centímetros. Ao intervalo, mantinha-se a vantagem de 1-0 para o Benfica. O povo entrou melhor na segunda parte, e aos 50 minutos, Leite fez a primeira intervenção do jogo, o arremate cruzado de Maregan. Por outro lado, o Benfica apostava nos contra-ataques, e aos 56, Everton voltou a cantar o lance individual, mas aqui atirou a rigor de 19 centímetros. Nem um minuto depois, o Benfica apostava nos contra-ataques, agora a falta de 5 minutos, e o Benfica apostava. Arturo Soares Dias marcou o penalti, mas depois de recorrer ao VAR, mudou a decisão. Aos 64 minutos, mais uma entrada dura, agora de pé, sob o... No livre, Taremi antecipou-se a Otamendi, que já estava pronto para o 10-0. Taremi estava forte no jogo aéreo, e aos 68 saltou mais alto que as defesas do Benfica, mas também tirou mal das medidas à baliza. O jogo estava a ficar completamente partido, e aos 75, o Porto vindo em paz. O Benfica, no jornalário, ganhou a linha e cruzou a meia altura para o centro da área, onde estava o Uribe, que matou de primeira sem hipótese para Elton Leite. Ainda faltavam 15 minutos, e aos 80 surgiu o caso do jogo. Pepe já na parte, teve esta entrada duríssima, sobre a Sankerovic, e não o resoluía na área. O Benfica se muito rápido, marcou-lou, e Artur Soares Dias parou a jogada. Concluindo, Pepe continuou em campo, o segundo gol do Benfica não contou, e Rui Costa ainda foi exposto do banho. Mesmo assim, foi a Rui fica que continuou a tentar, e aos 90 mais um de Tararte, ia fazendo um laço. O Porto vindo recebeu a bola, a cerca de 30 metros, encheu o pé, e depois foi a sorte que já foi o Benfica. A defesa de Marchesinho é boa, mas foi a derrubada ao argentino. A fechar o clássico, ainda se unigou mais um lance de ataque rápido, agora concluído por Pizzi, mas mais uma vez, recorrendo ao VAR, Artur Soares Dias, a melhor do sol, de 30 centímetros. Final do clássico na luz, empate a um gol entre Benfica e Porto.